Olá, meus amores! Turminha do Jardim 2, a gente vai continuar o nosso assunto sobre cidades daqui e dali, certo? Continuando, vocês têm aí... ...de vocês conheçam mais sobre sua cidade, a nossa cidade. Onde a gente mora? Qual o nome da nossa cidade? Você vai escrever aí nesse espaço que você tem. Qual o nome da nossa cidade? A Sayaka, o Gabriel, a Sofia? Isso mesmo, São Joaquim da Barra. Vocês vão escrever aí nesse espaço São Joaquim da Barra, a cidade de onde a gente mora, São Joaquim da Barra. A bandeira da sua cidade, como é? Vocês vão desenhar a bandeira da nossa cidade, onde a gente mora. Olha aí, é um brasão. Olha que lindo! Vocês vão desenhar aí no espaço da apostila de vocês. Vocês têm aí... Quando é o aniversário da sua cidade? É esse mês. Tá chegando. O aniversário da nossa cidade, olha aí. Dia 30 de maio. Olha aí. Dia 30 de maio. Tá chegando. Semana que vem. Parabéns. Parabéns. Hoje é só. Até a próxima.